Hoje eu vou trazer para você um estudo de boca, tá? Observa que a boca é algo muito pessoal, ela segue um padrão básico, que é o que eu vou te ensinar hoje. Mas dependendo de como o seu cliente quer, se ele quer com um sorriso aberto, se ele quer com um sorriso só mostrando os dentes, uma boca meio aberta, um meio sorriso, mas com a boca fechada, uma pose mais séria, isso varia muito do pedido do seu cliente, tá? Mas aqui agora eu vou ensinar para você um modelinho básico, tá? Se você estudar bastante, se você buscar bastante referência, você vai conseguir modelar esses tipos de boca, tá bom? Ó, mais uma referência legal. Um desenho anatômico de perfil, muito bacana. Toda vez que o seu cliente, eu vou deixar aqui o livro e vamos colocar a mão na massa, não perder tempo. Toda vez que o seu cliente fizer um pedido para você, você fala para ele enviar a fotografia, ó, eu estou sovando com creme, eu não coloco muito creme, eu vou sentir no ponto da massa. Você sempre pede para o seu cliente enviar uma fotografia da forma que ele quer, de frente e de perfil, se possível, de semi-perfil também, tá? Por quê? Porque assim você consegue observar todo o desenho do rosto dele. E dessa forma você vai conseguir fazer de forma mais detalhada, mais bonita, a escultura dele, tá? Aqui eu vou colocar só uma base, só para ter uma noção. Aqui, como se fosse aquela parte que fica logo embaixo do nariz, que é o buço, tá? Só para ter uma noção. E aqui, ó, eu vou fazer esse movimento, ó. Vou trazer para cá, fazendo essa volta. Volta aqui, ó. Que é um desenho básico de uma boca, certo? Empurra mais um pouco. E vou descer aqui. Já vou marcar aquela entradinha que a gente tem aqui em cima dos lados. Esse é um tamanho grande, para você conseguir visualizar legal. Mas, você vai fazer sempre pegando uma referência. Você só vai saber se você está melhorando, se de acordo com a referência que você está usando, cada vez fica mais parecido. Então, pega uma fotografia de modelo na internet, de uma boca comum, e vai treinando, tá? Você assiste essa aula aqui, faz junto comigo, e depois você vai treinando com referências. Vou pegar mais um pouco aqui de massa. Vou pegar mais, peraí. Aqui eu vou dar aquela gotinha. Quando eu vou fazer uma escultura, eu normalmente faço os dentes primeiro, e depois eu vou colocando os lábios, e aí depois eu vou acrescentando a musculatura, tá? Deixa eu só fazer menor um pouco. Essa é a sequência que eu uso. Porque o dente fica por baixo, né? Eu consigo trabalhar legal nele. E aí eu vou... E vou colocando os lábios por cima. São raras as exceções, mas, normalmente, os lábios inferiores ficam por baixo. Do lábio inferior... Do lábio superior, desculpa. O lábio inferior fica por dentro do superior. É um modelo muito básico, tá? Eu vou marcar mais aqui, ó. Vou trazer com a ferramenta. Vou só alisar aqui. Vou trazer pra cá. Eu vou afundar aqui um pouquinho pra cima do queixo, pra dar aquela volta da musculatura que a gente tem embaixo da boca. Se você observar, a nossa musculatura embaixo da boca não é reta. Ela faz uma volta assim, ó. Em algumas pessoas isso é mais marcado, em outras é menos. Quando a pessoa é mais idosa, quando a pessoa é idosa, essa parte tende a cair mais, tá? Então, é normal que você veja em pessoas idosas. Eu vou só tirar o excesso aqui. Essa parte aqui mais caída, que é a pele que fica embaixo dos lábios, certo? Só tirar o excesso. Aí, agora, a gente vai acrescentar a musculatura. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar primeiro a musculatura. Nesse canto aqui da boca. Certo? Agora, a gente vai colocar basicamente a mesma quantidade do outro lado. E depois, no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir essa parte aqui da boca. Essa gordurinha da boca. Vou unir aqui. E vou unir aqui. Isso aqui eu acabo fazendo na escultura pequenininha também, na miniatura, né? Na escultura humanizada, porque ele dá um aspecto bem legal. É só tirar essa marcação aqui. Aqui. Volume é uma coisa muito legal de se observar quando você está fazendo uma escultura, tá? Vou afundar um pouquinho mais. Vou colocar um pouco de volume embaixo, antes da gente... Da gente colocar o volume em cima. Mais no meio e menos nos cantos, tá? Vou colocar aqui por dentro. Isso aqui é mais pra unir. E agora, eu vou vir aqui... E vou alisar, certo? Vou alisar, vou arrumando. Já vou dando uma olhadinha na simetria. Vou descer um pouquinho ela. Vou colocar um pouquinho aqui pra dentro também, pra dar um volume. E agora, eu vou colocar aquele volume do meio, certo? O volume do meio, a gente vai fazer o seguinte. Um feijãozinho aqui. E agora, eu vou vir... Alisando. Eu vou unir, mas sem perder essa dobra dos lábios, tá? Isso aqui é uma boca muito simples, pra quem tá iniciando. Ou pra quem tá com dificuldade no manizado. Mas é uma boca muito simples, tá? Que você consegue modelar aí na sua casa. Aqui, eu vou dar uma afundadinha. E aqui, ó. Eu vou trazendo o volume. Vou descendo ele. Vou marcando mais, ó. Vou cortar um pedacinho aqui. O volume que se amassa antes. Eu vou ver se consigo tirar com essa ferramenta. Deu certo. Vou alisar de novo. Aqui, agora, a gente pode encurvar aqui um pouquinho, empurrar. A gente achata. E se você quiser, você pode fazer aquelas marcaçõezinhas dos lábios, ó. E aí Eu vou marcar mais forte aqui, no caso. Só pra você conseguir enxergar aí, tá? Eu vou marcar mais a parte de dentro. Você vai encostando aqui o pincel modelador. E ele já vai marcando. Essa parte aqui tá muito pontuda. Vou só arrumar aqui esse meio que eu coloquei. É uma boca meio aberta. Aqui também. Carmuda. Aqui você pode acrescentar volume. Dos dois lados. Acrescenta volume aqui. E acrescenta volume aqui. 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 Você vem aqui com a ferramenta. E vai unindo esse volume. Existem algumas pessoas que tem essa parte mais marcada. Existem algumas pessoas que tem essa parte mais... Mais sutil, vamos dizer assim. Mas todo mundo tem, tá? Quando você tá trabalhando em uma miniatura, é legal observar o tempo de secagem. Que às vezes, se você ficar fazendo detalhe em cima de detalhe, você só vai estragando o que você já fez. E não consegue chegar no resultado que você deseja. Então, eu aconselho o quê? Por exemplo, quando eu faço o meu... Só tô unindo aqui enquanto eu vou falando com você, tá bom? Enquanto eu faço... Eu fiz o meu dente. Eu tô deixando ele secar. Eu tô mexendo em outra parte do rosto. Ou eu tô fazendo uma outra escultura. Que dá pra otimizar legal. Dá pra fazer várias esculturas. Eu nunca tô... Tipo, eu nunca coloquei o dente e já fui fazer os lábios em cima. Por quê? Vou colocar mais um pouco de volume aqui. O que que acontece? Você vai danificar o dente que você acabou de fazer. Então, você tem que esperar secar pelo menos um dia pro outro. Porque às vezes você vai precisar cortar com o estilete. Você vai precisar... É... Modelar ali em cima daquele dentinho, né? Então, é interessante... Você pegar... E esperar secar. Tá bom? Não pode ter pressa pra fazer piscuinho. Eu vou deixar bem marcado pra você visualizar. E pra você não esquecer. Porque como a massa tá num tom só, às vezes fica difícil de visualizar. Então, eu vou deixar bem marcado aqui, tá? Essa musculatura não é marcada, assim, um ser humano. Mas eu vou deixar marcado aqui por questão de visualização. O que eu falo marcado é esse risco profundo, tá? Ele até tem o volume. Claro que tem. Mas esse risco muito profundo... Muito evidente, assim, não fica... Não fica muito evidente, assim, né? Depende muito da idade também, como eu falei. Mas é só pra visualização, tá? De estudo. Porque se eu fosse amenizar aqui, o que eu faria? Agora eu venho com o dedo. E é isso. Certo? Aqui a gente tem uma musculatura também no cantinho da boca. Por incrível que pareça, fazer grande assim é mais difícil do que fazer na miniatura. Ficou muito grande. Eu vou tirar um pouquinho de excesso. Já vou aproveitar e colocar aqui embaixo. Ficou baixo ali um pouquinho. Todas essas musculaturas que eu estou falando que é importante, eu vou deixar bem marcado aqui, tá? É só por questão de visualização de estudo, didática. E se você quiser acrescentar mais volume nessa região aqui, ó... Pra unir legal nessa parte do rosto, tá? Você pode também. Tá? 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 Eu vou alisar de novo. Tá? 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 Vamos lá. Eu vou só alisar agora, movimentar o que tem que movimentar e a nossa boca super, hiper, mega, básica tá pronta. Tá? Lembra dessas musculaturas? Feijãozinho aqui do lado, esse músculo aqui, o do meio e o do lado, a parte de dentro da boca, o volume dessa volta aqui do queixo, tá? Lembra sempre dessas marcações, esse afundado aqui. Por quê? Porque quando você for fazendo a sua miniatura, se você colocar basicamente essas musculaturas, você vai estar obedecendo a anatomia. Se você observar essas anatomias, você vai conseguir fazer uma boca bem legal, bem bacana, tá bom? É isso por hoje, tá bom? Um beijo, bom estudo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama, tá? Tô à disposição. Até a próxima aula.